Vamos dar asa a nossa imaginação? Vamos criar juntos? Olá, meus criativos e criativas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma surpresa. Eu vou cozinhar, gente! Pra minha mãe, porque os nossos pais ficam muito cansados, né? E faz tarefas aí, né? Então eu vou ajudar a minha mãe. E claro que eu vou ter um adulto, né? Me supervisionando, né, produção? É isso aí! Mamãe tá de folga da cozinha hoje, mas tô por trás de bastidores, né, Isa? E eu vou mostrar pra vocês como fazer um jantar bem gostoso. Tipo, muito gostoso mesmo, sem usar o fogão. Mas, Isa, como tu vai fazer isso? Gente, eu vou usar a panela elétrica, que ela é muito boa, né? Porque não apresenta risco pra nós crianças e não tem muitas possibilidades de a gente se queimar. E claro que eu vou estar com a produção, né, mãe? É isso aí! Hoje, gente, eu tô de folga! E vem comigo! Gente, eu já terminei de picar meu frango. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Ó! E, gente, vocês também podem comprar em algumas casas de frango ou mercados que já vem picado. E eu já lavei as minhas mãos pra eu encostar nas outras coisas, porque frango dá um cheirinho ruim, né, gente? Gente, então eu já lavei as minhas mãos. Então agora vamos preparar aqui. Vou abrir a panela. Agora eu vou pegar essa colherzinha aqui, ó. E nesse tipo de panela a gente usa colher de silicone. Por quê? Pode arranhar embaixo, mas quem não tiver não tem problema. E agora eu vou colocar, ó, o alho, pessoal. E o legal dessa panela é que você já pode colocar praticamente todos os materiais necessários pra você fazer. Você não precisa esperar dourar, porque ela já aquece super rápido pra você conseguir fazer. Agora eu vou pegar a nossa gordurinha. Ó, pessoal. Vou misturar aqui. Vou colocar aqui agora na nossa panela o nosso frango que a gente cortou. Gente, eu dei uma mexidinha pro alho e a gordurinha pegarem um pouquinho no frango. E agora, gente, eu vou acrescentar o sal. Vou dar aquela misturadinha. Agora eu vou colocar o nosso molho. Eu vou colocar ele inteiro, tá, pessoal? Aqui, no caso, quando sobe, eu coloco um pouquinho de água pra raspar. Aquilo que fica. Vou misturar todinho. Agora, pessoal, eu vou colocar o ketchup e a mostarda. Lembrando, pessoal, aqui no nosso estrogonofe eu tô usando uma colher de ketchup e uma colherzinha de mostarda. Agora, eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Gente, é muito pouquinho, porque essa pimenta arde muito. Então, ó, é só isso daqui de pimenta. Agora, pessoal, eu vou fechar a panela. E, gente, eu já fechei aqui a nossa panela. Agora, eu vou colocar aqui no modo carne, porque o frango é uma carne. Tá, aqui eu vou colocar aqui. E eu vou ajustar pro tempo 25, pessoal. Tem gente que prefere colocar mais básica. Mas aqui em casa a gente coloca um 25. E agora, quando estiver pronto, ele vai agitar, pessoal. Enquanto vai fazer, vamos fazer o nosso arroz. E pra fazer o arroz, a gente vai precisar de a vasilhinha de arroz, que todo mundo tem em casa. Arroz. Esses copinhos de medida. Alho. A nossa gordurinha. Sal, pessoal. Eu já vou começar a lavar o nosso arroz. Eu vou colocar aqui, ó. Já o nosso arrozinho. Gente, eu coloquei três potinhos de arroz. E sempre quando vocês vão lavar o arroz, lavem bem, gente. Porque a água do arroz, ela sai branca, gente. Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho. Já lavei o nosso arroz. Agora, eu vou colocar as coisas na panela. Bom, primeiro de tudo, aqui na nossa panela, a gente vai colocar a nossa gordura. Tô usando a colher de sinicólico. Como eu falei pra vocês, a gente aqui é muito cuidadoso com as nossas coisas. Bom, então, aqui, ó. A gente não bate a gordurinha sinicólico e fica grudada. A gente sempre pega outra colher e tira. Então, agora, já vou dar uma misturada aqui com a nossa gordurinha. Agora, eu vou colocar o nosso alho. Agora, eu vou jogar todo o nosso arroz que a gente lavou. Vou dar uma mexidinha aqui no nosso arrozinho. E agora, pessoal, uma coisa muito importante. Pra vocês saberem a medida pro seu arroz não ficar fora do ponto. Quando a gente coloca três potinhos, ou quatro, ou cinco, é sempre um a mais. Eu coloquei três potinhos de arroz. Então, a quantidade de água vai ser quatro potinhos cheios de água. Ó, como vocês podem ouvir, aqui já tá montando já em processo o nosso frango. Um, dois, três e quatro, pessoal. Agora, eu vou dar uma mexidinha. E agora, pra finalizar a nossa alho, eu tô usando aqui uma colher de sobremesa de sal. A gosto, pessoal. E agora, vocês podem experimentar. Mas eu já deixei na quantidade certinha pra vocês, pessoal. Agora, eu vou puxar a nossa panelinha e vou pressionar o botaninho, pessoal. E depois, eu vou voltar com vocês pra colocar o creme de leite e o milho. Porque eles se colocam no final. Então, quando a panela aqui estiver pronta, eu volto com vocês. Pessoal, eu já voltei aqui com o nosso estrogonofe e agora eu vou abrir pra gente colocar o nosso creme de leite e o nosso milho. Vou dar uma mexidinha aqui. Caixinha de creme de leite. Vou mexer agora. O nosso arrozinho também já ficou pronto, pessoal. Eu vou brinjar com a lavada de milho aberta, tá, pessoal? Eu vou colocar ela toda. Ó, gente. Vamos lá. Aqui, ó. O nosso estrogonofe já está quase pronto. Eu vou pegar um pouquinho aqui na cidade pra vocês verem como é que ficou. Olha só que belezura, gente. E agora, a gente vai colocar uns 10, já 5 minutinhos, uns 5, uns 10, aqui. Mesma coisa, gente. Carne. E aqui, ele já marca 15 minutinhos. A gente vai deixar aqui no 15. E aproveitando, pessoal, se inscrevam aqui no meu canal. Comentem também, porque eu posso fazer um vídeo sobre o comentário de vocês. Ativem o sininho também, que é muito importante. Compartilhem esse vídeo com os seus amiguinhos. Pra gente conseguir mais amigos. Assim, a gente pode fazer com que esse canal cresça. Mas cresça muito, pessoal. Porque eu vou poder dar mais conteúdos pra vocês. Então, daqui a pouco, quando essa panela estiver prontinha, eu venho aqui com vocês de novo. Pra mostrar como é que ficou no prato, pessoal. Tchau! Pessoal, e como eu disse, voltei aqui com o nosso estrogonofe. Olha só que lindo que ele ficou, gente. Vou aproximar pra vocês verem. Que lindo que ele ficou. Gerardo, pra vocês verem. Vamos experimentar comigo? Vou pegar aqui, ó. Desina. Que pena, gente. Que pena, gente. Que vocês não podem ficar aqui com medo para experimentar. Mas, eu tenho certeza que vocês vão produzir essa receitinha em casa. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se inscrevam no canal, ativam o sininho, pra vocês não perderem nenhum vídeo. Depois que vocês terminarem de jantar essa receita muito boa, Vocês também podem brincar se vocês tiverem um tempinho. E caso vocês queiram fazer uma coisa diferente, uma coisinha bem diferente pra vocês brincarem, Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo de um pop-it que eu fiz, pessoal. Um beijão desde a criativa. Tchau!